A LPCS é uma liga de Counter-Strike Global Offensive jogada em três fases, dois splits e uma grande final. É um dos grandes motores do CSGO competitivo a nível nacional e, neste sentido, prepara-se para mais um ano de iniciativas e jogos emocionantes, de forma a dar continuidade à boa experiência de 2019. Em primeiro lugar, a grande novidade. Pela primeira vez na história dos esportes em Portugal, a Inigone tem o prazer de anunciar que os dois splits da LPCS serão inteiramente realizados ao vivo, com as equipas distribuídas por grupos em formato de CSL, onde serão apuradas duas equipas por grupo para os playoffs. Nos playoffs, os jogos serão determinados com um cruzamento clássico entre os primeiros e segundos classificados de cada grupo. Mas há também novidades para a grande final no fim do ano. Em 2020, a grande final terá um aspecto um pouco diferente do habitual, com as duas equipas com o menor sida ao longo do ano a jogarem inicialmente entre si para apurar um finalista direto. Já o perdedor deste jogo jogará contra o vencedor de um mini-torneio Single Elimination, jogado pelos restantes 4 seeds apuradas para a grande final. Desta forma, a LPCS inova para atingir o maior número de jogos emocionantes, enquanto que, ao mesmo tempo, recompensa o esforço que as melhores equipas ao longo do ano colocaram em cada mapa. Teremos ainda o regresso da Taça da Liga, agora em duas alturas do ano e logo após cada um dos splits, criando assim a Spring Cup e a Summer Cup e ainda outras surpresas. Estas são algumas das novidades naquele que perspectivamos ser o melhor ano do CS em Portugal. Desta forma, convidamos toda a gente a comentar connosco estas e as suas perspectivas para o próximo ano, aproveitando também, claro, para desejar a todos boas festas. Vemo-nos no servidor e até para o ano!